Fala meu povo, acabamos de passar aqui para o Tarsim, olha, eu amo o Tarsim Acabamos de passar aqui para o Tarsim, uma cidade maravilhosa Aqui é o ponto, o ponto de modelos direto para o Tarsim Daqui a pouco vamos pegar as viagens, se Deus quiser Encontrei aqui meus três cumpadros Olha onde estavam meus três cumpadros Cumpadros aí, cumpadros estrenos e cumpadros aí, cumpadros aí, cumpadros aí, cumpadros aí Três anjinhos, de lagoa do carro Mas eu sei, só eu sei Três anjinhos, aí Paraíba, mas está na Paraíba ainda Está acima da Paraíba Vamos embora, daqui a pouco falta um pouquinho, daqui a pouco a gente chega lá Deus quiser Eita meu povo, chegamos, 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 chegamos aqui A prefeitura de Riachão Chegamos graças a Deus meu filho Só Deus tinha causa no meu dia praticamente, tá aí doido É chão meu filho É chão de verdade Acabamos de chegar em Riachão Aqui ó Prefeitura de Riachão Coisa linda Aqui ó Prefeitura de Riachão Acabamos de chegar Esperar só minha menina chegar, se Deus quiser Já ligou para ela? Ela está vindo Meu Deus, é longe É longe Pela misericórdia do céu menino Andada do satanás O cara pirou devagar, rapaz Não existe negócio desse não Ó pirulinho José Carlos, é teu irmão aqui, pirulinho Olha aí Pirulinho, é pirulinho da resenha Pode olhar do Pagimposto Enquanto for tirar Mediabê, tu bota a máscara Olha o cara como está enxerado de cachaça Mas não tem água não Aqui é o codão da paraíba É